Oi, gatas e garotas, tudo bem? Olha, eu já trouxe aqui um assunto que vocês quase não querem saber Hoje eu vou falar um pouquinho do meu cabelo Pra quem não sabe, recentemente eu fiz essas iluminações do meu cabelo Tem um vídeo aqui, vou deixar linkado no card, que eu nunca sei de qual lado ele fica Pra vocês assistirem, pra quem ainda não assistiu, tá muito legal Mas enfim, o vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre o meu cabelo E como que eu estou cuidando dele após as luzes, né? Porque a gente sabe que o cabelo louro demanda um pouco mais de trabalho do que um cabelo natural, um cabelo preto Mas enfim, já clica no gostei pra mim, se inscreve no canal se não for inscrito Não deixe também de ativar o sininho e me acompanhe nas redes sociais Porque quando eu não tô aqui, eu tô lá no Instagram, tá bom? E é isso, um beijo e bora lá! Bom, como eu disse no início do vídeo, cabelo louro requer um cuidado especial, né? E aqui em casa eu finalmente limpei a piscina Deixei vlog também, fiz um vlog desse dia que foi um domingo bem maneiro, bem uhu na piscina E eu não ia deixar de molhar o cabelo, não ia deixar de aproveitar Porque eu queria mesmo era curtir Só que a gente sabe que o louro e piscina não dá muito certo Eles não casam, né? Sim, pode ir! Mas depois tem que tratar pra não quebrar E ó, tá tratadinho E eu vou contar tudinho pra vocês no vídeo de hoje O que eu fiz pra recuperar o meu cabelo, né? Que tava aquele tudo de gringanhado Que eu adoro falar essa palavra E eu também... ele deu uma descoloração Ficou um pouco mais amarelado E é a segunda vez, vocês me perguntaram muito isso no Instagram Quais são os produtos que eu matizo o cabelo E quantas vezes eu matizo Gente, desde que eu clareei, é a segunda vez que eu matizo A primeira vez foi com o produto da Ariel Eu não sei qual produto foi Mas eu só passei e tirei Tipo, não deixei muito tempo, não E essa segunda vez eu já usei os produtos que a minha mãe me indicou Ela falou que era muito bom Então eu testei e aprovei, gente Mas vamos ao que interessa, né? O primeiro passo que eu fiz foi Antes de tomar banho Foi desembarassar o meu cabelo Porque eu tenho percebido que o cabelo louro Ele embarassa muito mais fácil O meu cabelo, quando ele era escuro Ele já embarassava um pouquinho mais, né? Tipo, do que o normal Porque ele é muito fininho Então, embarassava quase sempre E aí, agora eu tô usando essa técnica Antes de entrar no banho Eu tô desembarassando o cabelo Então, desembarassei o cabelo E aí eu vou começar a passar o shampoo Esse shampoo que vocês estão vendo aí Ele é um shampoo roxinho Ele é especificamente para cabelos mais claros, né? Porque ele dá essa coloração de matização Ele já é roxinho pra poder neutralizar os fios amarelados Então eu vou esfregando ele no couro cabeludo Pra poder limpar realmente Porque além dele desamarelar Ele também tem uma ação pra limpar o couro cabeludo Então eu vou lá Começo a massagear o cabelo com as pontas dos dedos Nunca que eu faça com a minha unha Porque pode acabar ferindo o couro cabeludo, né? Então eu prefiro massagear com a ponta do dedo Que é muito melhor E aí, quando eu criar uma espuminha Eu vou tratando com as pontas também E logo assim, depois Eu vou e retiro E enxago todo esse shampoo Logo depois que eu enxago o cabelo, né? Eu tento tirar um pouquinho do excesso Com a mão mesmo Eu vou, sabe, espremendo o cabelo É apertando Não espremendo, não Mas apertando Pra poder tirar um pouquinho daquela água Pra deixar ele somente úmido E aí eu vou fazer uma misturinha Por indicação da minha mãe Ela falou que esse mousse de capilar dessa marca É muito potente Então como o meu cabelo Ele não tá tão assim amarelado Se eu deixasse muito Ele ia ficar roxo Então ela falou pra eu diluir um pouquinho Com um creme branco E tem que ser creme branco Porque se for creme amarelo Não funciona E aí Eu tô usando esse creme da TNT Bomba Que é um creme que eu tenho Um bem antigo aqui em casa E eu gosto bastante dele Eu uso assim Uma vez no mês Porque eu tenho vários cremes de hidratação Até se vocês quiserem saber Quais são todos os meus produtos capilares Comenta aqui embaixo Que talvez no próximo vídeo Eu possa trazer e mostrar pra vocês Eu pego esse creme de hidratação branco Um pouquinho só A quantidade que eu vejo Que vai dar pra passar no cabelo todo E aí eu misturo com uma colher do creme Uma colher do mousse de tratamento Pra matizar o cabelo E aí depois eu vou misturando Eu misturei na tampinha mesmo do creme branco Porque esse creme branco Eu vou utilizar ele somente pra isso Pra poder misturar com outro creme Então não tem problema se sobrar na tampa E depois eu guardo junto Não tem problema E aí eu vou Misturo tudo Ele fica um pouco mais claro Mas mesmo assim o roxo ainda fica potente Porque esse mousse de hidratação, né? É hidratação e de matização O roxinho, ele é muito potente Então eu vejo que mesmo misturando Ele continua aquele roxo beterraba Mas enfim, não tem problema Eu começo dividindo o cabelo em duas partes Que geralmente pra mim facilita Vocês podem dividir em quantas partes vocês quiserem E aí eu começo aplicando com a mão mesmo Por todo o meu cabelo Eu vou enluvando o meu cabelo E vou massageando Sempre de cima pra baixo Pra poder fazer aquele movimento do cabelo Ficar mais macio, né? Pra já desembaraçar no mesmo tempo E faço isso de um lado Assim que eu termino de massagear meu cabelo todo Eu venho com um pente de dente largo Isso é muito importante Que eu tenho percebido Pra mim, pelo menos A escova durante o banho não funciona Pra mim, o pente de dente largo é o que mais funciona Por quê? O cabelo quando a gente molha Ele fica um pouco fragilizado Então eu prefiro um pente largo Porque eu consigo pentear o cabelo Sem danificar Já uma escova que é mais densa, né? Eu sinto que eu perco muito cabelo Porque como eu molhei Ele acaba ficando mais fragilizado Não que esteja fragilizado Mas quando molha Você sente o cabelo um pouquinho mais fraco do que o normal Então eu prefiro utilizar um pente de dente largo E aí eu vou desembaraçando Nas pontas Trazendo pro meio E depois eu vou direto da raiz Pra não quebrar o cabelo E eu tô percebendo Que eu desembaraçando o cabelo Durante o banho Assim que eu passo o creme de hidratação Me ajuda muito na hora Depois que eu vou tirar E eu vou pentear, né? Fora do banho Porque como eu disse, né? Lá no início do vídeo Meu cabelo é muito fininho Então O quão eu puder fazer Pra me facilitar depois Pra pentear Fora do banho Eu faço Porque dá trabalho Logo que eu desembaraço Eu não espero muito Eu fico no máximo Um minutinho Com um creme matizador No cabelo, né? Porque eu não tenho Eu tenho medo De ficar com o cabelo roxo Então eu vou logo Enxaguar o cabelo E daí eu enxago Tirando todo, todo, todo Resquício Do creme, né? Do cabelo E vou tirando Quando eu tiro a máscara Do cabelo Eu vou pro próximo passo Que é condicionar o cabelo Pra poder fechar As minhas cutículas, né? E esse creme Também é roxinho Eu achei ele muito cheiroso, gente Eu gostei muito do cheiro E eu passo um pouquinho só E ele é bem roxo É roxo até demais E aí eu vou passando ele somente Mas nas pontas Porque como meu cabelo é oleoso Eu não posso passar nada na raiz Porque senão fica aquela raiz Grudenta Que eu odeio Então eu vou passando Só nas pontas mesmo Deixo um tempinho Quase nada E depois eu vou lá E retiro com água Até sair por completo Saindo do banho Eu sempre enrolo O meu cabelo numa toalha Porque eu prefiro Que ele fique enrolado Pra poder absorver O máximo de água E logo depois Eu vou desembaraçar Aí sim Eu uso uma escova Normal E a minha escova Eu gosto muito dela Porque ela não quebra O meu cabelo Não prejudica O cabelo quase não sai na escova E isso pra mim É fundamental E ele fica muito mais fácil Gente De escovar Depois que eu escovei no banho Eu amo essa técnica Vocês precisam adotar isso Na vida de vocês Embaracei todo o meu cabelo Eu vou esperar ele secar naturalmente Porque como eu não vou fazer nada Como eu não vou sair Então eu não preciso Passar nenhum produto quente no cabelo Nada térmico, né? Porque aí estraga tudo Porque a gente sabe que Puxa chapinha, babylisses Estragam o cabelo Então se eu for ficar dentro de casa E também tá muito calor ultimamente Eu prefiro deixar ele secar naturalmente E assim que secar Ele fica maravilhoso Porque a hidratação Ela tem uma potência De deixar o cabelo sem frizz, sabe? Ele fica tudo juntinho Do jeito que eu amo E também porque recentemente Eu fiz a Botox E vocês me perguntaram muito Qual é o resultado da Botox E, gente Meu cabelo Ele é de lua Tem dias que eu faço hidratação Ele fica lisíssimo Tem dias que eu faço Ele fica todo esgringanhado Depende muito também Do produto que eu uso Mas esse que eu usei agora Eu não passei prancha Eu não passei nada E ele ficou lisinho Escorrido E eu amei demais o resultado E a cor ficou assim, ó Tá vendo? Bem bonita Não ficou nada Que a cor é acinzentada Ficou uma coisa meio perolada Que é a cor que eu mais gosto E eu acho que fica super combinando Com o meu tom de pele E é isso, gente Esses são os meus cuidados Para a matização do cabelo Pós-piscina, né? Mas eu pretendo fazer Uma rotina do dia a dia Do meu cabelo Aqui pra vocês verem Como é que é Com produtos mais acessíveis Produtos que todo mundo Pode comprar no mercado Porque assim, eu uso E se vocês quiserem realmente Comenta aqui pra mim também Que aí eu vou ver O que vocês querem Já agiliza esse vídeo logo, tá bom? E é isso Eu vou ficando por aqui Mil beijinhos E até os próximos vídeos Tchau Tchau